Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer um contrapiso de um banheiro rápido e fácil, então confira após a vieta. Você está visitando o canal Cacá Pedreiro, o Mr. M da construção, revelando os segredos. Inscreva-se e compartilhe. O primeiro passo é você tirar todo o nível, fazendo por um nível da casa, até que a gente já tirou os pontos, já deixei marcado o nível da casa é 91, então essa parte aqui, essa com 91, aqui também com 91, e essa parte aqui onde tem esse ralo, eu já deixei com 92, um centímetro de caída para cá. E aqui na parte do box, eu deixei aqui um pouco rebaixado, um centímetro e meio, então eu já deixei aqui com 90, 92, e meio. Aqui eu já deixei uma descaída, esse lado aqui já ficou com 93, e meio. Essa parte aqui eu também já deixei uma descaída para cá, já ficou com 94, e meio. Aqui nesse outro canto, já ficou com 98, e meio. Caída aqui para esse ralo, então com a caída muito boa. Molhar o lugar antes de colocar a massa. A grossura aqui que eu deixei os pontos, eu deixei 3,5 centímetros e meio, que é a grossura que eu sempre gosto de deixar meus contrapisos. Eu não gosto de fazer contrapisos finos, e logo também o de banheiro, onde tem muita molhação. Então eu tenho que fazer um contrapiso bem feito, para ele ficar firme, para futuramente ele não vir sofar. A nossa medida aqui da massa, a gente está fazendo 3 carrinhos de areia, um saco de cimento de 50 quilos, e um carrinho cheinho dessa brita zero, que é essa fininha. Então eu só coloco um carrinho. E aqui a quantidade da água, são 5 baldes desse aqui, de pedeiro, de 12 litros. Então a massa já fica boa, a massa não fica nem molhada demais, e nem seca demais. Para a massa aqui na amessa, eu sempre deixo uns 3 centímetros mais alto. Aqui no lugar do ponto, como ele já está seco, que a gente fez ontem, eu vou jogar uma massa, uma massa molhada, para ter a ameaça aqui no ponto. O ralo, eu cobrir aqui com papel. A mesma coisa aqui do outro lado. O tamanho desse banheiro, ele tem 3 metros, por 1,40. Então a gente vem aqui com o seca. Para a gente compactar bem, aqui para ter um contrapiso bem firme. E lembrando que você aí que não é inscrito no canal, que se inscreva, compartilhe sempre o meu vídeo, que seja a minha plataforma, que vocês sempre me ajudam a cada dia mais o canal crescer. E a gente está gravando esse vídeo maravilhoso para vocês. E arrocha o dedo no like também, que você deixa o like aí para o livro que vocês estão gostando do vídeo. Acaba recomendando o vídeo para as outras pessoas. E é daí que o canal sempre está crescendo aí, cada dia mais. E aí, se vocês tiveram alguma dúvida, na descrição desse vídeo também, para todos os meus contatos. Aqui, se eu pegar a colega e tirar massa aqui do canto, e aí, se eu pegar a colega e tirar massa aqui do canto. Na hora de safiar, você tem que ter o máximo de cuidado, como aqui é uma massa de concreto, tem as pedras. Então, você tem que deixar a régua correndo solta, nos pontos. Porque, às vezes, alguma pedra pode arribar a régua e você o contrapijacar com diferença. Então, você passa sempre bem a régua. Aqui na parte do box, eu coloco a régua aqui para fazer a divisão. E aí, eu vou puxar aqui devagar. Então, vamos lá. Tá. Tá. Tá muito Clerko. Tá. 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 a mesma coisa sempre manter a régua aqui nas mesas certinho e sempre puxar a massa aqui para frente e com a régua só puxar aqui eu uso essa mistura a gente faz uma areia peneirada com a peneira fina eu faço dois baldes de areia de 12 litros e um balde desse aqui de cimento a gente mistura deixa ela seca porque sempre a massa de concreto fica esses excessos de buraquinho então a gente vem aqui ó só espalhar aqui ó bem espalhadinho com a culé só para tapar os buracos mesmo tacar bem fininho aqui as mesas a gente deixa para tirar quando a gente termina ó o bico da culé só tirar dá uma olhadinha aqui no lugar aqui já fica o contrapiso pronto agora aqui ó joga só um pouquinho de água para não amolecer demais vamos usar aqui essas emboladeiras de plástico para desembolar o ralo aqui a gente sempre deixa da altura do contrapinho que ainda tem a grelha aí a grelha já fica da altura do revestinho e aí e aí e aí e aí aqui no sangra parede sem passar a gente lá dele para tirar essas minhas aqui da do reboco para quando colocar o revestimento não dá trabalho também e aí cada um buraquinho é só passar de novo com e aí e aí e aí a e aí Graças a Deus Trabalho concluído Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês Sempre o objetivo do canal é esse Quero agradecer primeiramente Segundo meu parceiro Rubinho Tanto me ajudou a fazer Como me ajudou a gravar esse vídeo para vocês Fiquem todos com Deus E a gente se encontra no próximo vídeo Se Deus quiser Esse vídeo foi patrocinado por Trai Leves Soluções para sua construção seca Tudo em permeabilização Para sua obra Este vídeo foi produzido pela Produtora de vídeos Cacapetreiro